O Curador-Geral da República, Augusto Aras, não vai contestar decisão de Dias Toffoli que deu ao STF acesso a relatórios financeiros sigilosos. Em reação, os senadores se preparam para tentar mais uma vez abrir a chamada CPI da Lava Toga, Bruno Garchag. Esse pedido feito pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, é um pedido escandaloso, um pedido inaceitável, um pedido que contradiz a própria decisão que ele tomou e que foi responsável por frear todas as investigações baseadas em dados do COAF e em dados da Receita Federal. Por quê? A justificativa do ministro Dias Toffoli naquele momento da decisão foi para proteger o sigilo bancário, o sigilo fiscal das pessoas, porque supostamente essas investigações estavam sendo feitas sem anuência da justiça. Mas agora ele, de próprio punho, requisita todas essas informações para ele próprio. Não faz sentido nenhum ele fazer esse tipo de coisa porque fragiliza o sigilo bancário que ele dizia proteger. De qualquer maneira, também foi um erro do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, de não tomar nenhuma posição institucional nesse sentido, sob a justificativa da declaração que foi feita formal do STF, no sentido de que não houve nenhum registro no sistema e, portanto, ninguém acessou ainda essas informações. Mas o acesso está garantido. Ninguém pode dizer que amanhã ou depois de amanhã esses dados não serão acessados. Dados de 600 mil pessoas, físicas e jurídicas. Nenhum membro do Supremo pode ter acesso a isso. Então, o caso é muito grave, o caso é muito sério e exige que as instituições, as outras instituições, exerçam a sua responsabilidade de equilibrar os poderes. Essa decisão do ministro Dias Toffoli é inaceitável.